O que depende é de você tentar conversar, ver se compensa, tem que ver certinho, o que eu falo pra você tava falando funcionando, eu pensei um negócio nem que teve que fazer retimente, mas tem que ter tudo, se tiver que correr atrás de bomba, disso, daquilo, aí me cumprindo, entendeu, que aí perde mais tempo do que eu encontrar um zero. Não dá, né? Não dá, né?